Kit de primeiros socorros, lanterna e água Olá pessoal, meu nome é Patrícia, esse é o canal Lares e Lugares Tô chegando aqui no Walmart hoje, dia 28 de agosto, uma quarta-feira, são 7h30 da noite Eu vou tentar me preparar e comprar algo pro furacão que tá chegando Eu não sei, eu já tive aqui durante o método em 2016 Eu tava em Miami e não foi tudo o que eu esperava Eu vou tentar me preparar pro pior e esperar o melhor, como dizem, né Eu tô apavorada, não sei se eu devia tá Eu vou pegar, vou tentar ver um kit de primeiros socorros, lanterna e água Vamos ver como vai ser Não temos carrinho, todo mundo saindo com muita água Mas eu sou teimosa, né, que vir nesse horário mesmo assim O certo era vir amanhã de manhã, que o povo não tá aqui Ai meu Deus, olha as filas Tem muito mais movimento que o normal mesmo Esse horário tem bastante movimento E normalmente tá bem bagunçado Porque as pessoas já compraram bastante, né Eles arrumam no dia seguinte Mas tem muito mais movimento do que o normal Vamos lá Todos os carrinhos estão cheios de água Não em galão, em garrafinha Já tô vendo aqui que os galões não tem mais Ah, ó Tem carrinho aqui, ó Tem carrinho, mas não tem água Não adianta muito, né Ó Nada de água Vou tentar ver se eu encontro Outro tipo de água Agora não esteja muito esperançosa Até suco tá Faltando aí Já tem pouca coisa de tudo Vou ver se eu encontro também Kit de primeiros socorros Alguma comida enlatada Ó Tô vendo que o povo tá fechando a parte do iogurte lá O que será? Vou mostrar Ó Será que já acabou? Botou tudo Eu vou tentar vir amanhã de manhã Meu Deus Tá tudo fechado Olha só Olha só Não tô entendendo Por que se é que o povo já comprou tudo É, mas tem muita coisa vazia Aqui também, ó É, eu acho que é tudo Tudo de geladeira e congelado Já foi Já foi Não sei se eu vou ter que voltar de madrugada Será que eu volto de madrugada? Ou vem amanhã de manhã cedo Ou vou pra outro mercado Não sei o que fazer Pensar, pensar Eu tenho alguma água em casa Mas não é suficiente se faltar luz, né Se ficar muito tempo sem luz Nada de outra água Vamos ver se eu encontro Comida enlatada até tem Mas eu nem sei o que comprar Porque eu não costumo comer essas coisas Não gosto dessas coisas Eu não sei milho, né Mas aqui tem até carne enlatada Ai, eu não sei se eu tenho coragem De comer essas coisas O que que tem mais aqui? Ah, meu Deus Aja estômago Olha ali, ó Eu acho que é atum Era uma boa, né Olha aqui, ó Frango Ah, não Eu não aguento essas coisas aqui Atum até vai Bom, quem sabe eu levo isso aqui Vai que precise Vou pegar isso aqui Aqui, vamos ver Atum em água Também não tem mais muita coisa aqui Água com gás Nunca na vida eu encontro Agora tá aqui Bando sopa Pelo menos vou levar Ai, só isso aqui, ó Caro Queria uma menorzinha Mais baratinha Aqui, ó Ele lê O aplicativo do Walmart, ó Lê E dá o preço 14,88 Tá melhor, esse First Age Tem aqui mais ou menos Pra acidente nuclear Tem até antibiótico aqui Bem completo Tem o Da marca do Walmart Da marca do Walmart Mesmo Que é o mais barato Que tem luvas E Coisas mais pra Ferimentos Acho que eu vou levar E tem esse que tem medicação também Achei esse aqui O último Menorzinho 4,84 Vou levar esse Fila E não encontrei água Nadinha Enquanto a água Que era o principal Vou sair de mãos vazias Fazer o quê? Ver como vai ser amanhã Ai, por favor Dizendo Encanto Obrigado.